Oi, tudo bom? Tudo pra cima aí? Hoje esse vídeo, gente, eu tô numa iluminação um pouco diferente porque é noite e eu quero testar se essa iluminação fica ok, porque tá bem complicado gravar durante o dia, então talvez eu tenha que vir à noite gravar. Eu quero saber de vocês se essa iluminação fica bacana, tá? Eu quero compartilhar com vocês, gente, que eu estive no Dermatologista. Faziam dois anos que eu não visitava o Dermatologista e eu comentei aqui no Instagram, né, que eu estava com muita queda dos meus fios devido à lamentação, à gravidez, né, que agora meu filho já tá com nove meses e meio e os meus fios começaram a cair no final do ano e estavam caindo muito, tá? Eu havia ido na ginecologista e ela falou assim, olha, nesse caso eu te indico você procurar um Dermatologista. Então, eu fui ao Dermatologista, tá? Na minha visita ao Dermatologista, eu tratei com ele três assuntos. Cabelo, né, queda de cabelo, a minha pele e os meus pés, tá? Vamos por partes, então, né, os fios de cabelo, gente. Agora, ele tá bem menos, ó, caiu só, acho que uns três fiozinhos de cabelo, mas antes eu passava a mão assim e tava caindo muito. O Dermatologista, então, ele pediu pra eu manipular dois produtos. Uma vitamina, eu vou deixar no box de descrição certinho quais itens estão nessa vitamina, mas não é muito, é biotina, zinco, mais alguma coisa que eu esqueci agora, tá? E ele pediu pra eu manipular também um outro produto, que é pra pingar e fazer uma massagenzinha assim todos os dias. Então, pro cabelo foram esses dois produtos. Já está com mais ou menos uns 15 dias, 20 dias, não me recordo agora da minha ida ao Dermatologista. E eu senti que já melhorou muito. Ele comentou o seguinte, o certo seria primeiro eu fazer um exame de sangue, pra daí, então, ele pedir pra eu manipular essa vitamina. Só que devido a pandemia que a gente tá passando, ele falou assim, vamos preservar você, né, vamos fazer essa manipulação aqui. Depois, aqui uns 40, 60 dias, você vai voltar e a gente vai ver como que tá a queda do cabelo. Se ainda não tiver controlado, aí sim eu faria um exame de sangue pra ver realmente o que que tá faltando de nutrientes, né, pra poder manipular. Só que assim, gente, já nesses quase 20 dias que eu tô tomando, eu senti que ajudou bastante já. Então, eu acho que não vai ser necessário fazer um exame de sangue, né. Mas se for também, tudo bem, né, só mesmo por essa pandemia que tá aí, que em Curitiba a gente tá passando por uma onda terrível, né, pós-carnaval. Então, tá bem difícil. A questão do meu rosto, gente, né, das minhas espinhas, que eu tenho aqui, né, as espinhas mais concentradas nessa região do queixo. E saiu uma recentemente aqui e uma aqui. Então, assim, sempre a minha queixa maior é as espinhas nessa região. Eu já fazia uso do Azelan, Azelan Gel, este produto aqui, mas devido à gestação, amamentação, eu acabei por parar de usar, por falta de informação, né. Eu não sabia se era coerente eu continuar usando ou não. O dermatologista disse que, ok, eu posso continuar usando mesmo na amamentação. E, gente, esse produto pras espinhas, ele é muito bom. Nossa, eu recomendo bastante, eu já havia usado ele tempos atrás e agora eu retornei a usar. Ele é muito bom, tá? Meu rosto aqui, meu queixo, tava bem mais, assim, ele meio que vai restaurando a pele, sabe? Ele vai dando uma melhorada na aparência. Deixa eu tentar diminuir a luz pra ver se vocês conseguem ver mais. Ó, tá bem ok agora. Tá bem, bem boa, assim, a pele. Esse produto, nos primeiros dias de uso, pode ser que você sinta uma pinicação, tá? Eu acho que eu já comentei isso com vocês em vídeos aí de muito tempo atrás, que eu acho que eu já gravei falando dele. Você pode sentir uma pinicação. Mas é coisa, assim, de três dias depois da sua pele meio que se acostuma com ele, tá? Você pode usar durante o dia e durante a noite. Mas, a princípio, eu estou somente usando a noite. Como que eu uso? Lavo meu rosto, passo meu tônico, passo os meus cremes. Aí eu espero em torno de uns cinco minutos, aí eu venho e aplico ele somente aqui no queixo e aqui, tá? Essas espinhas aqui, essa que surgiu hoje, tá? Mas, assim, gente, a questão da alimentação. Eu estou comendo muito chocolate. E não é por causa de Páscoa, não, gente. Eu estou, acho que, passando por alguma ansiedade. E eu estou descontando no chocolate, né? Na comida, no chocolate. Então, eu estou comendo muito chocolate. E o chocolate tem gordura e, enfim, afeta as minhas espinhas. Um outro produto também, daí, para a lavagem do rosto, é o sabonete Actinida da Rol. Gente, eu já havia visto esse sabonete nas farmácias, mas eu nunca tinha dado trela para ele. Ele é muito bom! Ele secou muito bem as minhas espinhas. Essa daqui, ó, gente, sério, ele secou no mesmo dia, essa espinha. Tá certo que ela já fazia uns dias que estava ali, mas ela ainda não estava sequinha e ele secou. Mas, também, os primeiros dias que eu usei aquele sabonete, eu passava assim, ó, e ele dava uma leve ardência nos meus olhos. Mesmo não muito na região dos olhos, mas ele dava uma ardidinha. Mas, agora, eu posso lavar assim, como eu gosto de lavar, né? Que não está mais ardendo os olhos. Então, é uma questão meio que de costume. Mas, gente, é um sabonete muito bom. Tenho gostado muito para quem tem a pele oleosa, acneica. Eu comentei também com o dermatologista que eu estava com dificuldade em um protetor solar que não esfarelasse. Eu não sei o que acontece, gente. Eu já usei algumas marcas aí de protetores solares, mas eles esfarelam no meu rosto. Ainda mais quando eu quero fazer uma maquiagem, sabe? Aí, eu falava, poxa, ou eu passo protetor solar ou eu faço maquiagem, porque os dois juntos não davam certo. E, até mesmo, sem maquiagem, os benditos estavam esfarelando no meu rosto. Aí, ele me indicou essa marca aqui, ó. Estim, Estim. Esse é o azulzinho, tá? Tem o que é com cor também, mas eu não gosto de protetor solar com cor. Eu gosto dos tradicionais. Ele vem assim, ó, nessa embalagem. E ele tem uma proteção solar bem alta. Ele é de 60 e é UVB e UVA, né? Tem 50 ml de produto. E ele é assim, ele espalha muito fácil, deixa a pele sequinha. Também não... E ele não tem aquele cheiro típico de protetor solar, que não me agrada muito. E também não ardeu em nada os meus olhos. E ele não esfarelou no meu rosto, que é o principal. Tanto é que eu usei ele, fiz maquiagem e ficou ok. Usei ele, né, no dia sem maquiagem e ficou ok também, sem esfarelar. Então, se você também tem essa questão de protetor solar facial esfarelar no seu rosto, experimenta esse, tá? Porque ele é muito top. Tenho gostado muito. Agora sobre os pés, tá? Os meus pés ficou uma questão, assim, não tão ok, tá? Por quê? São três questões, digamos assim, dos meus pés. Micose nas unhas. Mas o médico falou que eu não posso tratar com um produto muito forte devido à amamentação. Aí eu tenho também uma espécie de coceira no meu pé. Essa coceira, gente, ela está comigo há anos. É uma coceira que quando ataca... Sabe uma quina? E de preferência uma quina com aquela coisa só ao cimento pra coçar? Porque a gente coça de um jeito, um nível horrível. Conversando com uma amiga minha, ela disse pra mim que provavelmente isso que eu tenho no meu pé é desidrose. É uma doença autoimune. Então, não tem remédio, não tem o que fazer. Se você fica estressada, ele simplesmente surge, né? Então, ele aparece uma bolinha, aí você coça. Aí aquela vendida bolinha solta uma aguinha. Aí aquela aguinha escorre. Aí ela forma mais uma bolinha. Aí você coça aquela bolinha e assim vai, entende? Fica ali no pé. E, a princípio, não tem tratamento. É uma doença autoimune, então, né? Não sei, tamo aí. O que o médico pediu pra eu passar é aquela pomada Canticorte. Esta pomada aqui. Essa pomada aqui eu já tinha em casa. Meu marido faz uso dela também. Então, eu não precisei comprar, né? Mas se fosse pra comprar, eu teria comprado pra experimentar. Tenho passado, mas não vi grandes resultados com essa pomada nessa questão da minha desidrose. Mas eu estou fazendo uso de outra coisa, tanto na micose, como na minha desidrose, que é natural. E está surgindo um efeito que tá me agradando bastante, gente. É álcool, cravo e alecrim. Tá sendo bem ok. Tô gostando. Vamos prolongar aí o tratamento, né? Dessa forma natural aí, por uns... Porque, gente, micose de unha é um negócio que a gente sabe que demora horrores, né? Então, quem sabe daqui uns seis meses eu volto e eu faça um vídeo somente sobre isso, tá? Pra ver como que vai ser ali, se realmente vai funcionar ou não. Mas, a princípio, eu tenho gostado bastante. Aí, uma outra questão dos meus pés, principalmente no meu dedão do pé, Essa parte que fica pra fora aqui, ela tem uma calosidade bem aparente, tá? O calcanhar eu tenho um pouco de calosidade também, mas não é tão aparente assim como essa do dedão. E eu já usei cebo de carneiro, tradicional cebo de carneiro, né? E não tava vendo nada, assim, de... Oh, como melhorou. Comecei a hidratar somente com o meu creme corporal, que eu tô gostando muito da Neutrodina. O novo, que é com ácido hialurônico. E assim, tem deixado o meu pé bem macio. Porém, ele não estava tratando essa calosidade. O dermatologista me indicou, novamente, essa marca. Ele falou que é uma marca de produtos que ele gosta muito e que trazem bons resultados. E, gente, o protetor solar tá super aprovado. Eu tenho gostado muito. E eu gostei muito desse creme pros pés, tá? Ele é um produto que vem com 75 ml. Ele tem ureia, 10% de ureia, tá? Ele é um gel óleo hidratante. Aqui, gente, ele tem a foto dos pezinhos, né? Eu posso dizer pra vocês que o meu dedão tava mais ou menos nesse nível, assim, ó. Bem caloso mesmo. E eu tô sentindo uma recuperação maravilhosa. Então, assim, gente, essa aí da dermatologista, eu gostei bastante. Está sendo muito bom, né? Tanto pra minha pele, como pro meu cabelo, tanto pros meus pés. É claro que eu precisei fazer um investimento nesses produtos. Então, todos esses produtos. Um investimento de 370 reais. Tá pensando em ir no dermatologista? Assim, já vai fazendo uma reserva, vai vendo o limite do cartão de crédito. Porque quando a gente vai no dermatologista, a gente acaba tendo que investir, né? Porque você vai lá e o cara vai te passar tudo o que você precisa ali pra poder deixar melhor aquilo que você foi tratar. Então, você vai comprar, né? Não tem lógica você ir lá e não comprar. Você pode pedir opções mais em conta, né? Um substituto. Mas você vai ter que fazer esse investimento na tua pele. Então, assim, pra mim, tenho gostado bastante. Tá sendo muito bom. Caso você se identifique, né? Com uma pele oleosa, as acnes, a questão dos seus pés, protetor solar. Tá aqui a indicação desses produtos que o dermatologista me passou. Eu tô usando e tô gostando bastante. Tá bom? Mais pra frente, eu mostro pra vocês como que vai estar aí os resultados, né? Da pele e a receitinha do álcool cravo e alecrim, tá bom? Me conta se você tem o costume de ir ao dermatologista. E o principal, se você tá passando protetor solar no seu rosto. Gente, é muito importante, tá? Eu até fiz um post no meu Instagram mostrando cinco motivos pra você usar o protetor solar. E assim, gente, o principal que eu diria é prevenção do câncer de pele. E é o melhor creme em entidade que você pode ter. Porque em torno de 80 a 90% do envelhecimento da pele se deve à exposição do sol, à exposição de luzes. Elas envelhecem a nossa pele. Então, por favor, use um protetor solar, beleza? E esse da Isgin, tenho gostado muito, tá? Então, é isso que eu quis compartilhar com vocês a minha ida do dermatologista. Como que foi, né? E tô bem feliz com os resultados que eu tô tendo. Principalmente, gente, que o meu cabelo não tá mais caindo tanto, ó. Agora veio só três fiozinhos. Antes eu fazia isso e vinha muito mais do que três fiozinhos. Então, tá sendo muito bom pra mim, gente. Tô bem feliz mesmo. Eu espero que esse vídeo, de alguma forma, possa te ajudar, tá bom? Deixa o teu like aqui, isso ajuda bastante. Gente, e deixe-me saber também se você gostou dessa iluminação, se você acha que daria pra fazer uma maquiagem, né? Mostrando assim. Eu acho que até dá pra ver, né? Uma maquiagem, acho que ficaria até legal nessa luz. Me deixe saber, gente, porque durante o dia eu não tô conseguindo gravar. O Matheus tá demandando super de mim. Então, tem que ser agora que ele tá dormindo. Já é quase dez horas da noite. Então, tipo, vai ter que ser assim, gente. Preciso que essa luz fique boa. Me deixe saber, tá bom? E agora eu tô inscrito nesse canal, que isso me deixa muito feliz, me motiva bastante. Vou te aguardar no próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau.